Pérola do turismo ecológico e uma rara joia do patrimônio mundial, a cidade de Pirinópolis, que leva o singelo apelido de Piri, impressiona qualquer viajante. O elo dos casarões do passado, com restaurantes sofisticados e pousadas de agradar faraós, numa simbiose de respeito ao santuário ecológico que acolhe generosamente muitas cachoeiras, faz de Pirinópolis um lugar para férias inesquecíveis. Mas ouro no olho, toda essa grandeza é de uma fragilidade ímpar. Se não derem um basta na expansão de terrenos, condomínios, apartamentos e outras edificações, a cidade poderá inchar e sucumbir no que tem de melhor. Urge controlar o fluxo de turismo e as especulações imobiliárias em curso. Urge!